A gente está bem no pé do morro, bem no pé mesmo. Aqui já começa a parte mais alta do Morro Serra das Areias. A gente vê que lá atrás está queimado justamente porque aquela parte que nós mostramos na última terça-feira, que era tomada pelo fogo. Fogo que vai e volta. O pessoal tem até tentado combater aqui esse incêndio ou os incêndios, mas sempre que se apaga em um local, ele acaba iniciando em outro. É o que acontece nesse exato momento, onde nós estamos nesse conjunto de chakras aqui. A gente percebe ali que no fundo a gente nota que já há muita fumaça. Essa fumaça vem da parte de trás aqui dessa região de chakras, onde a nossa equipe está nesse exato momento. Esse aqui seria um dos focos de incêndio de hoje, nessa quinta-feira. Mas não tem só esse não. Do outro lado também a gente vai caminhar um pouco para mostrar. Olha como é que está a situação aqui atrás da casa do morador. Na parte aqui direita do morro Serra das Areias, a gente vê que tem muita fumaça também. O morador agora há pouco percebeu essa fumaça subindo e essa fumaça acaba chegando aqui. Onde nós estamos, está difícil para respirar. O olho arde porque a gente está muito perto aqui dessa parte que foi incendiada. E só para você entender, essa parte todinha que nós estamos aqui é um conjunto de chakras. Tem essa aqui que eu estou mostrando, ali atrás tem outras e outras e outras. Lá na frente tem uma chacra que também é um canil. E todos esses donos de chakras aqui, que estão inclusive com a gente aqui, estão apavorados. Porque eles não sabem o que fazer. Porque como eu disse, o fogo vai e o fogo volta o tempo todo. Agora você imagina, porque esses moradores, eles moram aqui. Eles não têm casa em Aparecida, eles moram nessas chakras. Ou seja, passam dia e noite aqui. Para vocês está complicada a situação. Sim, Fred. Na verdade, nós dormimos preocupados de acordar com o fogo, pegando nos canil, nos galinheiros. Então, é algo muito desafiador nesse momento para nós. Agora você mora aqui há quanto tempo? Aqui tem três anos. Na terça-feira a gente conseguiu mostrar de longe ali. O fogo de longe estava assustador. Imagino você, porque nós estamos aqui no pé. O fogo estava aqui em cima praticamente da tua casa. Isso, estava em cima. Na verdade, esse fogo eu acompanhei lá de cima das torres, umas três horas da tarde. E a gente veio seguindo com esse fogo, porque a gente sabia que ele ia chegar. Com duas horas de prazo lá da torre, dá uns dois quilômetros, ele chegou aqui. Ela tem uma chacra aqui que você tem, inclusive, alguns animais. Você que é veterinário. Então, a situação de vocês aqui é tensa demais. Demais, porque além dos prejuízos materiais, a gente pode ter a perda dos animais, o que a gente já construiu. Então, isso é muito triste. São os próprios chacareiros que estão usando abafadores para controlar aqui, para dar uma força para os bombeiros, porque senão ninguém dá conta. Isso, e os abafadores que o próprio corpo de bombeiro deu para a gente não é suficiente. Então, a gente precisa de um respaldo maior também, porque a gente está na linha de frente. Então, quando acontece alguma coisa, nós moradores, a gente já consegue evitar muita coisa até a chegada dos bombeiros. Então, se a gente tiver esse respaldo também, vai ajudar todo mundo. Quem mora aqui na região, quando assusta, por exemplo, na madrugada, geralmente fogo colocado por algumas pessoas que, inclusive, insistem em colocar fogo em lixo aqui. Rapaz, é ruim demais. Você está lá tranquilo, lá um vizinho já ligou, está pegando fogo. Você deixa tudo para trás, pega só os abafadores, vai apagar e chama um, chama outro, até o vizinho ali está machucado, caiu, bateu um toco lá, até o bombeiro chegar.